E galera, beleza, quem fala é o Julinho e trazer um mais de um vídeo aqui para o canal E bom galera, dessa vez aqui eu estou trazendo aqui para vocês um ladozinho galera Aonde vai estar selecionado aí novas armaduras no nosso MCP, beleza? E galera, no total aqui, pelo que eu vi, vai ser mais de 30 novas armaduras aí que vai ser adicionado Então vai ter armaduras de vários tipos aqui que eu já vou estar mostrando para vocês Vale muito a pena estar baixando, o download vai estar na descrição para vocês estar aí baixando E vocês vão ter que baixar aí dois arquivos, que no caso é o Byvor e também é Resolve Vai estar o download pelo Mediafire aí E quando você baixar, você clica nesses dois arquivos e faz a instalação normalmente no seu Minecraft E você também tem que ativar galera, essa opção aqui, a usar jogabilidade experimental Quando você for criar isso ou muito, você clicou nela ali, pronto, ativa ela Para estar funcionando o Aldo perfeitamente e você vai a instalação aí normalmente E galera, deixa eu estar mudando aqui de visão para mim, mostrar para vocês como é que está Essas armaduras, tem umas aqui que não vai estar funcionando perfeitamente Vai estar um pouco bugada, mas ok E também vai ter aí vários efeitos, algumas armaduras, então vai ter força, vai ter resistência ao fogo E esses blocos aqui galera, que eu peguei aqui, são os que dá para fazer armadura Então eu acho que pode ter mais, no caso eu só achei esses aqui, que no caso é mais de 30 Então pode ter mais aí, se você quiser estar procurando aí, pode ficar à vontade aí porque pode ter mais Então eu vou estar fazendo aqui primeiro de bloco de magma, que foi uma armadura que eu achei muito bonita Você coloca ali e faz só o peitoral, não precisa fazer capacete, calça, só o peitoral Aí você chega aqui, clicou aqui no chão, pronto Vai ter resistência ao fogo essa armadura e também respiração aquástica Eu estou aqui com a versão 1.14, funciona também na 1.16, qualquer beta Funciona em várias versões aí do MCPF, eu estou usando aqui a 1.14 oficial Então acho que vai ter uns blocos aí, no caso algumas armaduras aí bugadas Não sei porquê, mas ok, e olha isso galera, como é que está bonita essa armadura Eu curti para caramba aí, deixa eu estar tirando ela aqui agora Só você vir aqui e tirar normalmente Eu vou estar fazendo todas aqui para vocês estarem vendo Vou pegar todos os blocos aqui de madeira Vai ter vários tipos de armadura de madeira Deixa eu estar mostrando para vocês galera Você chega aqui, coloca ali normalmente Deixa eu fazer dessa outra armadura aqui também Eu nem sabia que tinha tanta armadura assim galera Eu vi lá que tinha várias armaduras, mas eu não imaginava que teria de todos os blocos de madeira E por aí vai galera Deixa eu estar colocando aqui no cantinho Beleza, vou fazer também desse aqui Olha isso galera, já fiz todos aqui ó Diferente tá, olha que top galera Tem vários tipos aqui de madeira Tem de cacto aqui também Tem de prismarino também Também tem da obsidian aqui galera Você coloca ali normalmente né Beleza, tem aqui de prismarino Que é um bloco bem bonito né E também tem aqui galera de cacto mano Olha que top Deixa eu estar colocando aqui de cacto Para mim ver como é que está essa armadura aqui ó Chego aqui, deixa eu trocar Beleza, olha isso galera Como é que está engraçado essa armadura de cacto E ela vai estar te dando resistência mano Então isso eu achei bem legal Deixa eu estar mudando aqui de visão agora Beleza, vamos estar vendo outra aqui agora Deixa eu ver aqui no baú Qual que tem mais? É galera, tem de folha aqui também né mano E também tem aqui de algumas blocos de pedra né mano Deixa eu estar pegando aqui ó Tem até de areia tá Deixa eu estar colocando aqui de areia galera Olha isso mano Tem aqui de areia né Também tem aqui de areianito Olha isso E também tem aqui É de pedra lisa E também as outras pedras ali né Que no caso é o Como é que é o nome desse bloco galera? Adesito E também do pedregulho né mano Olha isso Pedregulho Também está bem legal né E tem das folhas aqui galera Como eu falei para vocês Vai ter essa folha aqui Vai ter também essa outra aqui ó Beleza Vamos ter também essa outra aqui Que no caso de folha não muda muito a textura né mano Muda tipo uma fica mais escura que a outra Mas não muda tanto assim Deixa eu estar colocando aqui o de terra Para mim ver como é que vai estar aqui né Beleza Olha isso galera No caso ali a cabeça fica com um bloco de grama né mano Olha isso galera Tá muito engraçado aqui Tem também desse aqui né Que no caso vai estar bugado a textura tá Como eu falei tem uns que vai estar bugado Mas ok Também tem esse aqui ó Que eu achei bem bonito Essa madeira branca aqui ó Bem legal esse aqui hein rapaziada Olha isso Muito bonito né Também tem dessa outra aqui Tá funcionando perfeitamente de madeira E essa aqui não tá galera Deixa eu estar colocando de obsidian aqui ó Também tá um pouquinho bugada Essa aqui galera É a primeira beta aí Doados de novas armaduras né Então vai ter novas atualizações E vai estar funcionando perfeitamente Oados beleza Então é isso galera Já vai deixando seu like aí E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Vale muito a pena estar baixando Para você estar colocando aí no seu mundo né E também rapaziada Me segue lá no meu Instagram Que lá eu converso com todos os inscritos hein Então é isso rapaziada Valeu Falou Fui E também se inscreve no canal E também se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí